olá pessoal tudo bem com vocês vamos bater um papo aqui sobre o hábito de julgar né julgar as pessoas apontar é gritar dizer que você fez as coisas erradas é tá sempre observando os defeitos alheios o que aconteceu com essa cantora gospel daniela araújo morado expôs a situação dela em público eu vejo por um lado que ele coitado foi um momento de desespero que provavelmente ele já tinha tentado várias formas de tirar ela disso mas não teve a habilidade para conseguir é e é muito difícil a pessoa que está envolvida conseguir ajudar o outro é difícil é muito difícil então eu não julgo ele não aponto ele não digo que ele fez certo mas também não digo que ele está errado porque eu entendo que naquele momento ele estava desesperado procurando uma ajuda procurando saída pela atitude que ele teve ele também já está precisando de ajuda porque a pessoa para expor alguém que ele ama é porque está doente também a ansiedade o estresse o medo de acontecer alguma coisa com ela tudo isso fez com que ele tomasse essa atitude desespero ele estava desesperado naquele momento que ele expôs ela isso vocês podem ter certeza e ao invés de procurar ajuda no lugar certo que são os órgãos competentes que cuida de pessoas dependente ou é um profissional como um terapeuta um psicólogo psiquiatra é normalmente vícios eles são tratados por psiquiatras porque eles envolvem áreas do cérebro o vício ele envolve áreas do cérebro que são bastante específicas delicadas e que tem que ser tratadas com remédio e terapia nem sempre é um psicólogo quando a pessoa chega no nível que ela chegou vai poder ajudar eficazmente então ela precisaria de um psiquiatra para cuidar dela porque ninguém fica viciado porque quer em nada em absolutamente nada existe pessoas que são viciadas em doce outros em álcool outros em drogas lícitas como é o álcool fumo a maconha que alguns lugares é lícita e as drogas ilícitas que são aquelas mais pesadas que trazem consequências às vezes até fatais e não culpo ela por ela ter se viciado existem pessoas que prova uma única vez uma droga e se vicia e se vicia é lá no área zinha do cérebro que isso acontece então gente é a mas ela é gospel ela ela jurou fidelidade a cristo a igreja gente não julgue não julgo para não ser julgado não aponte para não ser apontado não condene para não ser condenado e não humilhe para não ser humilhado uma observação rápida o que é música gospel em 1529 o martinho lutero escreveu um hino evangélico que é muito cantado que é Deus é nossa fortaleza não é fortaleza é nosso Deus é com referência específica ao salmo 46 e e o tema do hino é confia em Jesus Cristo para vencer o diabo em 1874 em um livro de canções evangélicas chamado de A Choice College of Rimes in Tunes que hoje se chama de música gospel mas nos meados do século 19 o evangelista Moody e Ira Sankey começou essas músicas né de igrejas que eram chamado de Sweet Single e depois né com desenvolver eles pegaram o nome Good News Good Novidade Good Spell né e tiraram o O e o D aí ficou gospel ou seja boas novas boas novidades então daí que surgiu essa música chamada hoje música gospel ou gospel gospel music ser gospel não quer dizer que você não cometa erros ser cristão não quer dizer que você não cometa erros o erro ele é inerente ao ser humano e não a religião a religião ela molda a pessoa molda se a pessoa quiser ser moldado ou se a pessoa deixar ser moldado ou se a pessoa puder ser moldado mas não foi o caso dela mas eu tenho certeza que ela ela vai se curar porque ela tem tem fé ela canta para agradar Jesus ela canta para agradar a Deus então existe uma esperança para essa moça existe sim uma esperança mas é que as pessoas que estão cuidando dela que estão perto dela namorada e outro eles não 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 procuraram ajuda ajuda certa ajuda profissional né e às vezes também o viciado ele resiste ele não não ele não não quer ser ajudado como no caso da minha vizinha a minha vizinha esquizofrênica alcoólatra viciada em droga mas ela não quer ajuda ela não quer ajuda ela não quer ser ajudada caso dessa moça no caso do Brasil existe algumas situações em que a família decide pelo menos enquanto eu vivia lá era assim a família decide que vai vai colocar aquela pessoa em tratamento né aqui só se a pessoa correr risco de suicídio aí os órgãos do governo vão lá e pega e pegam e colocam em tratamento até a pessoa está segura e no caso dessa moça ela tem ela tem como 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 ficar bem ela tem como deixar esse vício ou controlar o vício ela tem como encontrar ajuda né ele se eu eu vi uma entrevista dele que o irmão dele dela perguntou se ele estava cuidando dela ele falou então a família está sabendo mas ele não pode cuidar dela porque quem vive muito tempo com as pessoas que tem esses problemas fica doente quem vive com alcoólatra fica doente quem vive com fumante fica doente né não só quem vive com fumante fica doente fisicamente doente físico quem vive com alcoólatra fica doente mental né fica nervoso fica irritado fica estressado fica ansioso e uma série de problemas que é depressivo né a família toda de um alcoólatra ficar doente então no caso dessa moça gente não vamos julgar ela e nem abandonar nem jogar ela as traças cuidar cuidar a igreja agora tem que fazer o papel dela porque a igreja é para fazer o papel social amparar aquelas pessoas espiritualmente e socialmente essa função da igreja a função da igreja não é controlar não é dizer que você tem que fazer isso nem aquilo não ela te mostra a palavra da bíblia a palavra correta certa o caminho reto o caminho mas você é livre para seguir ou não mas a igreja não pode te rejeitar ela não pode te abandonar ela não pode te desprezar ela não pode te virar as costas e ela não pode ignorar o que está acontecendo com o fiel da igreja certo então ela tem uma fraqueza ela tem um cérebro fraco usou se viciou gostou que é o cérebro nosso cérebro é quem controla muitas coisas da nossa vida e às vezes as pessoas não tem força porque o cérebro domina a pessoa então existem pessoas que não sabe é mudar ele que não sabe controlar o cérebro né que Deus ajude ela que Deus proteja ela e que nós percamos esse hábito de julgar de apontar de gritar porque se a gente olhar para trás nós temos tantos defeitos eu vou ser minha mãe meu pai meus irmãos meus avós meus bisavós todos temos mal hábitos todos temos defeitos alguns mais outros menos outros sabem controlar outros sabem é é pedir perdão pedir desculpa é a si próprio dizer assim poxa eu fiz isso isso é feio isso que eu fiz eu vou eu vou mudar eu vou me controlar eu vou procurar medir minhas palavras né a respeito dessa moça gente ela precisa de tratamento ela precisa de amor ela precisa de carinho ela precisa de respeito né e ela precisa de várias mãos estendidas para ela dizer nós estamos aqui nós vamos te amparar te abraçar e te ajudar principalmente nas pessoas que seguem ela ela vai ter ajuda com certeza absoluta e ela vai se ela não conseguir se livrar do vício ela vai poder controlar e quando você for julgar alguém você pensa duas vezes e olhe primeiro para seus atos suas atitudes seu comportamento e peça desculpa e perdão a você mesmo beijo no coração fica com deus se gostar faz aquela gratidão é se inscreva comente e até o nosso próximo feliz encontro tchau 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 tchau